O duelo entre os ferrovieiros do Maputo e o da Beira era uma partida de cartaz da 12ª jornada e a turba da capital do país pretendia manter a senda de bons resultados que vinha restando no Moçambola a quatro rondas, que não perdia e estava a ascender na tabela classificativa. Porém, os locomotivos de Chivé viviam na capital do país com a intenção de impor-se na contenda e, aos 27 minutos, ameaçaram a baliza contrária, mas faltou arte para bater o guarda-redes franque. Pouco depois, foi a vez de Stegon ver o seu remato a ser interceptado por Uga, que esteve bem para evitar o pior para a sua baliza. O golo solitário de ferroviário da Beira foi marcado por Raimond aos 36 minutos, aproveitando uma desatenção da defensiva da equipa que jogava em casa, empressada, aparecendo nas alturas para cabecear para o fundo das redes, marcando seu quinto golo no Moçambola, dos quais três contra o ferroviário de Maputo. O ferroviário de Maputo quase chegava ao golo de igualdade, mas por intermédio de um erro de defesa foia. No entanto, o guarda-redes germano foi a tempo de evitar que as suas redes fossem violadas. Na segunda parte, poucos lances poderiam ter alterado o resultado, com o João Bond arrematar cheio de intenção, mas ao lado. Do outro lado, foi o Maxwell a introduzir a bola no fundo da baliza contrária, mas o lance foi anulado por fora de jogo. O brasileiro Gustavo, cedido pela Black Bulls ao ferroviário da Beira, também esteve próximo de fazer o gosto ao pé, mas o guarda-redes Júlio Franck negou esse facto, terminando a partida com essa magra vantagem dos locomotivos do Chivev, mas suficiente para aproximar-se cada vez mais aos touros que lhe deram a prova. Há tudo trabalhado, acabou acontecendo neste campo, porque com tantos falhanços, merecíamos mais. Tivemos as nossas oportunidades e não conseguimos marcar. O Farber da Beira depois equilibrou o jogo e no seu melhor momento fez um golo através de uma desatenção nossa.